Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajé Center. Hoje como vocês podem ver, eu vou fazer um vídeo totalmente diferente, totalmente fora do contexto do canal. Vai ser um vídeo que eu não vou trazer sempre para o canal, vai sair bem de vez em quando mesmo. E a ideia, o nome do vídeo primeiro é Se Virando na Cozinha com Cajé Center. Onde a ideia é você usar o que você tiver na sua geladeira, na sua cozinha, para fazer uma comida boa. Então, esse vídeo aqui é um vídeo realmente totalmente diferente do canal. E a receita que eu vou fazer hoje, vai ser um yakisoba usando o que você tem na sua geladeira. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na cozinha. Espero que vocês tenham gostado, não, espero que vocês gostem. E nos vemos na cozinha. Então pessoal, a gente está aqui na cozinha. Como vocês podem ver, a carne já está fritando ali. E como o próprio nome da série se diz, Se Virando na Cozinha com o Felipe, ou Se Virando na Cozinha com o Cajé Center, eu ainda não decidi, o que a gente vai fazer é coisas que eu faço para poder comer. E eu realmente estou me virando. O intuito dessa série é você se virar com o que você tem na geladeira. Então o que a gente vai fazer hoje aqui seria esse yakisoba. Não vai ser um yakisoba original, é claro, mas a ideia é fazer um yakisoba. Então eu já cortei, aqui dentro está fritando uns pedaços de carne. Eu já deixei tudo cortado, já aqui já deixei fritando. Essa carne aqui é assenha, eu sei que é uma carne dura, mas eu cortei em pedaços bem pequenos, então não vai ter problema para comer. E como o próprio nome da série já diz, de novo, esse virame. Então eu uso o que eu tenho aqui em casa. Então por isso tem esse assenha aqui. Aqui eu já cortei, tem cebola. Eu gosto de colocar tomate, eu sei que a gente toma não é tomate, mas eu gosto bastante, para mim fica gostoso. Tem cebolinha e tem um pouquinho de pimentão, eu acho que dá um sabor legal também. E esse aqui são aquelas verduras que já vêm de congelada cortada. Eu achei, é um tipo de verdura bem legal e é muito bom também, é bem prático, né. E aqui tem a água fervendo para cozinhar o macarrão. Então eu vou terminar de fritar essa carne aqui. Quando a água estiver fervendo ali, eu coloco o macarrão lá dentro e a gente já volta, então. Então pessoal, aqui a carne já trocou de cor. Agora é a hora, então, de poder jogar um salzinho aqui nessa carne. Bem pouco mesmo, porque depois a gente vai colocar shoyu, o shoyu é salgado. Então o sal mesmo só vai servir para realçar o sabor da carne, né. Não vai servir para salgar mesmo. Então, aqui, mexer mais um pouco. A gente tem que deixar essa carne frita mais. Ela já trocou o sabor, mas eu prefiro que ela fique mais frita. E agora que eu estou vendo, parece que tem muita carne aqui, mas não tem problema. Quanto mais carne, melhor, né. A água ali já está quase fervendo, então a gente daqui a pouco já vai pôr o macarrão para ferver. A água que eu vou ferver o macarrão vai ser a mesma água que eu vou usar para dar uma fermentada depois nesses legumes aqui. O que eu vou fazer vai ser primeiro ferver o macarrão. Porque esse macarrão de aki soba, depois que você ferve, você tem que colocar ele em água gelada, né. Água fria para ele parar de cozinhar. Então, primeiro eu vou ferver o macarrão ali nessa água. Eu vou tirar ele e a própria água eu já vou usar o negócio. Então, a água já está quase fervendo. A gente vai lá abrir o pacote de aki soba e colocar ali dentro, né. Então, já voltamos. Então, pessoal, já está aberto aqui o pacote de macarrão de aki soba. E a água já está fervendo ali dentro. Vamos jogar lá dentro? E segundo o pacote, ele... Opa, eu acho que eu estava com a mão em cima do microfone. Então, a gente colocou o pacote ali dentro, né. Aki soba lá dentro. E segundo o pacote demora de dois minutos para cozinhar. Eu gosto de deixar um pouquinho mais. Só que, porque para mim esse macarrão de aki soba ele é meio duro, né. Então, eu prefiro deixar ele um pouco mais. E a carne aqui continua cozinhando aqui, ó. Continua fritando. Eu acho que já dá para a gente jogar a cebola aqui na carne. Eu quero ver como é que eu vou fazer aqui para poder colocar para filmar o jogo da cebola na carne. Acho que assim está bom, né. Então, a gente separa aqui o tomate da cebola para não cair tomate. E a cebola vai para a carne. Antes que alguém fale alguma coisa, a minha mão está limpa, tá. Vamos virar aqui. E, ó, como vocês podem ver, esse macarrão, quando você coloca ele na panela, ele começa a ferver, né, hein. E vai subir nessa espuma branca. Isso é uma coisa que eu só percebi com esse macarrão. Geralmente, quando eu uso macarrão de miojo, isso não acontece. Mas com esse macarrão aqui, acabou acontecendo, né. Sempre acontece isso aqui com esse macarrão. E eu acho que eu vou trocar ele de fogo, então. Vou colocar ele naquele fogo mais fraco ali. Assim. Ele não vai subir tanto. E a carne com cebola aqui ainda. Quando essa cebola murchar um pouco, a gente pode pôr o tomate já aqui. Já que a cebola praticamente já sumiu toda aqui, né. Então acho que a gente já pode pôr o tomate. Então, vem aqui pro lado a câmera. E vamos jogar o tomate aqui. Agora... Eu acho que já vou aproveitar também. Já vou jogar o pimentão, né. Vamos dar uma cozinhada nele, né. É que geralmente eu jogo depois. Mas vamos jogar antes dessa vez? Que assim, o pimentão já dá uma cozinhada, né. E mexer, né. Vocês podem ver, já tá até bonito aí dentro. Ó, coloridinho já. Tá bem legal. Isso vai ficar muito bom. Só que eu acho que tá com muita carne. Mas não tem problema. Aquilo que eu falei, né. É melhor ter muita carne do que ter pouca carne. Como eu sempre falo, é melhor ter a mais do que a menos. Vamos dar uma mexida aqui no macarrão também. E a gente volta quando esse macarrão cozinhar. Então, pessoal. O macarrão aqui já cozinhou. O que a gente vai fazer agora vai ser pegar ele... Deixa eu pegar um pano aqui, que ele tá quente, esse pote aqui. E tirar dessa água quente, sem jogar água quente fora. O que a gente vai fazer vai ser... Pôr aqui na pia do lado. A gente vai colocar o escorredor aqui em cima desse prato. Só pra não... Porque... Senão vai sujar muito, né. Vai cair muita água. Pode cair. E a gente tem que pegar com paciência mesmo. Eu tô pegando com esse... Com essas garrinhas aqui, que eu não sei o nome. Aí a gente vai pegando aos poucos, assim. E colocando. Lembrando que esse macarrão de aque sobe, ele fica um pouco mais duro que miojo normal. É assim, macarrão normal também. Porque a gente ainda vai ter que fritar ele, né. Eu acho que dá pra se virar, fazer isso com macarrãozinho de miojo. Não vai ficar a mesma coisa, claro. Mas como a ideia do canal é fazer você se virar na cozinha. Então, se tiver um miojo, dá pra tentar fazer isso. O ruim não vai ficar. Isso pode ter certeza. E aqui o macarrão já... Já passei todo o macarrão aqui pro negócio. A maior parte, pelo menos, né. Não tem problema ficar um pouco aqui na água. Porque depois a gente vai passar os legumes aqui e tudo. E vai escorrer os legumes também. Então o que tá na água vai ficar. Ele vai ficar só um pouco mais cozido, na verdade, né. Mas não tem problema. Tira o máximo que você puder de dentro do negócio. Já tirei o máximo. E agora a gente vai ter que pôr ele na água fria, né. Porque ele tem que parar de cozinhar. Então, esfria ele o máximo que você puder. Agora que ele já foi bem esfriado, deixa ele escorrer um pouco aí. E essa água aqui, como ela já tá quente, você não precisa nem deixar no fogo, né. A única coisa que você precisa fazer é pegar esses legumes aqui congelados e jogar dentro dela. Porque esses legumes não precisa... Não precisa... É... Ficar tanto assim na água quente. Gente, como eles já são meio que prontos, a gente só tem que descongelar, tem que dar uma escaldada só. E sempre de olho na carne ali que tá fritando ainda pra ela não queimar, né. Claro, já precisa dar uma mexida aqui porque ela tá queimando. Aqui ela já tá queimando legalzinho até. E se você ver que, por exemplo, aqui ó. Eu acho que a água eu deixei muito tempo pra ela ir fora do fogo. Estou achando que não vai dar pra dar escaldadinha nos legumes. Apesar que tá sim, deu sim, parece. Deixar ele mais um pouquinho nessa água quente aqui mesmo. E o que você pode já fazer aqui, ó. Você joga toda essa carne que você já fritou pro lado. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, como vocês podem ver, deu uma queimadinha no fundo da panela ali, mas não tem problema. Isso até que dá um gostinho gostoso, se for pensar. É só não deixar queimar muito, tem que queimar bem pouquinho. Aí você joga um pouquinho de óleo aqui, ó, do lado. E eu vou colocar a câmera aqui de novo. Deixa eu colocar a gente devendo pra trás. Porque eu vou ter que agora colocar o macarrão e fritar ele ali, né? Deixa eu ver se tá fazendo. Aí agora você joga o macarrão aqui, ó. E vai mexendo ele no óleo. 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 Se inscreva no canal. 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 E agora vamos dar uma olhada no prato. Já está bom. Já pode desligar. E assim foi o jeito de fazer. Vamos ver agora como ele ficou no prato. A gente já se volta. E aí vocês podem ver ele no prato. Fica bonito até no prato. Porque como muita gente fala, né? Comida primeiro você come com os olhos, não com a boca, né? Então você vê que ele já está bonito, está bem afetitoso. E eu não vou mostrar para vocês comendo porque eu acho que isso é uma cena que vocês não vão querer ver, né? Mas pode ter certeza, está muito bom em sex solo. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Se Virando na Cozinha com Kaja Center. Como eu falei, não vai ser uma série que eu vou fazer sempre. Vai ser um vídeo de vez em quando, assim. Um vídeo ou outro. Bem dificilmente, na verdade, eu vou trazer. Mas eu acho uma série bem interessante até para o canal. Como eu falei, foi uma coisa bem improvisada. Eu já tinha começado a cozinhar. Aí eu decidi pegar a câmera e filmar. Então por isso eu não estou usando o microfone de lapela. Eu não estou... Eu não estou... Tipo, o áudio pode até não estar legal. Eu não sei como é que ficou o ruído por causa da cozinha, essas coisas. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E é isso aí. Falou! E é isso aí.